Música 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 Vou começar calma Te controla? Te controla Pai pra controlar Música Tá bom Beijinho Gui pra ti Gui Paciencia Gui Pode ser. Só editar depois Não tem problema. Vamos lá Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Ana Helena. Olá, eu sou a professora Paula e nós somos professoras de Biologia. Nós estamos aqui pra gravar uma sequência de videoaulas e elas são destinadas aos alunos do ensino médio. Algumas aulas serão destinadas a parte de citologia, dando enfoque pra núcleo celular e estruturas do núcleo, como DNA e RNA e destinadas também a parte de seres vivos Então, mais especificamente a parte de plantas, nós vamos ter videoaulas sobre a condução de seivas nas plantas, seiva bruta, seiva elaborada e algumas estruturas que estão relacionadas então a estes processos Vamos lá? Vamos! E aí pessoal, já sabem tudo sobre o núcleo celular? Núcleo! Mas vocês lembram que pra um ser considerado vivo, ele tem que ser constituído de células Então vocês lembram o que é uma célula? Bom, gente a célula, lembram as partes da célula? Membrana plasmática que envolve a célula, citoplasma onde ficam as organelas e o núcleo celular Lembraram agora? Sim, claro! Hoje a nossa aula vai ser só sobre o núcleo O núcleo, gente, ele é muito importante, ele desempenha várias funções na célula e ele também além de desempenhar essas funções, como controlar todo o comando da célula ele faz uma coisa muito importante ele carrega a nossa herança genética Ana Helena, tu sabe porque que tu tem cabelo loiro? Porque eu pintei também mas o teu cabelo original é bem mais claro que o teu cabelo por exemplo o que que acontece? Essas características genéticas como cor do olho cor do cabelo cor da pele elas são todas contidas dentro do núcleo mais precisamente dentro dos cromossomos os genes estão presentes nos cromossomos então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo celular e as partes desse núcleo como esse aqui como esse daqui por exemplo aqui este daqui é o núcleo ampliado muito bom então vamos lá vamos lá na nossa última videoaula a gente falou a diferença dos seres eucariontes para os seres procariontes os seres procariontes eles não tem material genético envolvido por uma membrana então um exemplo de ser procarionte é uma bactéria os seres eucariontes tanto os animais quanto os vegetais as células tem essa característica material genético envolvido por uma membrana e essa parte da célula a gente chama de núcleo o núcleo celular ampliado aqui ele também possui algumas partes ele possui essa membrana nuclear que a gente chama de envelope nuclear antiga carioteca daí vem o nome seres eucariontes e essa carioteca esse envelope nuclear ele contém poros por onde o núcleo troca troca material substâncias com o citoplasma da mesma forma o núcleo tem o nucleoplasma que seria como se fosse o citoplasma do núcleo nesse nucleoplasma ficam contidas algumas partes do núcleo também temos o aglomerado de ribossomos que a gente chama de nucleos alguns núcleos tem o nucleo ou alguns tem dois também e temos também a cromatina a cromatina nada mais é do que o cromossomo desenrolado a cromatina é a molécula de DNA onde estão presentes os genes que vão transmitir as nossas características genéticas cor do olho cor do cabelo altura cor da pele então essas são as partes do núcleo que a gente vai estudar daqui pra frente o núcleo celular é uma estrutura característica das células eucarióticas cada célula quase sempre contém um núcleo cujo tamanho e forma variam com o tipo celular entretanto as células com dois ou mais núcleos protozoários ciliados por exemplo possui um núcleo pequeno o micronúcleo e o outro maior o macronúcleo as fibras musculares estriadas de nosso corpo resultantes da fusão de várias células precursoras tem dezenas ou centenas de núcleos por outro lado nas hemácias células vermelhas do sangue dos mamíferos o núcleo se degenera no decorrer do amadurecimento celular o conjunto de cromossomos de uma espécie é denominado cariótico o cariótico de pessoas normais que não contém síndromes pode ser representado por 22A mais XX para mulheres ou 46XX e para homens 22AA mais XY ou 46XX quando estamos falando em AA é referente aos cromossomos autossomos aqueles cromossomos comuns aos dois sexos agora quando estamos falando em XX ou XY são os cromossomos sexuais cada cromossomo sexual XX é para mulher e XY é para homem só é possível a observação do núcleo celular através do microscópio óptico ou eletrônico e as partes do núcleo somente através do microscópio eletrônico tá mas e o que são os cromossomos? os cromossomos como eu já havia falado eles são filamentos de DNA só que eles estão enroladinhos já prontos para a divisão celular os cromossomos nos cromossomos estão as nossas informações genéticas e de todas as espécies serão passadas ao longo das gerações e quantos cromossomos nós temos? nós temos 46 cromossomos e todos os seres vivos tem o mesmo número de cromossomos? não Ana nem todos os seres vivos nós temos 46 cromossomos a espécie humana o chimpanzé tem 48 cromossomos a ovelha tem 54 cromossomos a mosca tem 8 cromossomos e essa alface por exemplo tem 18 cromossomos cada espécie tem um número x de cromossomos o que representa o cariótipo da espécie ontem ela ou o ou a ou já Legenda Adriana Zanotto